Fala galera, beleza? Hoje eu recebi aqui esse Smart Wash da GearBest, inclusive o link dele vai estar na descrição. Esse Smart Wash é super barato, ele custa aproximadamente 13 dólares, mais ou menos 50 reais. Ele é dessa marca chinesa, Gokoma, é uma marca muito conhecida na China que fabrica diversos produtos de baixo custo. Então eu vou estar mostrando esse relógio para vocês, mostrando em detalhes e também nós vamos fazer alguns testes com ele. A caixinha dele é bem simples, só vem isso aqui, manualzinho aqui com QR Code em chinês e em inglês. O modelo dele é Gokoma A6. Ele tem um design muito bonito, ele se parece muito com o relógio inteligente da Lenovo, que inclusive eu testei aqui no canal, vou deixar o link nos cards. Só que a diferença é que o da Lenovo custa na faixa de 200 reais. Esse aqui por mais ou menos 50 reais você já tem praticamente todos os recursos do outro. A pulseira dele eu notei que ela é muito parecida com o da Lenovo. Inclusive ele tem a opção para troca de pulseira bem simples aqui. Com uma alavanquinha você puxa, você já remove a pulseira e a colocação também é muito simples. Você encaixa de um lado, puxa, encaixa do outro, pronto. Aqui em detalhe também ele tem a marca e ela é de borracha. A base do relógio também lembra muito da Lenovo. O funcionamento também é semelhante. Quando você pressiona ele vai ligar. Aqui eu vou ter que escurecer a tela para vocês conseguirem ver, porque no estúdio tem muita luz. O display dele tem uma boa claridade. Ele tem duas opções de exibição de horas. Você pode segurar aqui e ele vai mudar. Na primeira tela ele vai mudar. A outra opção é essa. Eu particularmente prefiro a outra, que essa aqui parece um calendário. Eu prefiro essa. Ele tem um contador de passos, de calorias. Ele simula calorias. Com base nos passos ele simula o tanto de calorias e quilômetros que você vai andar. Ele também mede os batimentos cardíacos. Daqui a pouco eu vou colocar no pulso e fazer um teste. Diz que também mede a pressão sanguínea. Porcentagem de oxigênio no sangue. Tem a função de monitoramento de sono. Treinos. No caso aqui para fazer exercícios físicos a gente segura. Ele vai dar as opções. Aí eu tenho que escolher. Eu vou fazer corrida, escalada, ciclismo. Parece que só tem essas opções. Depois eu vou colocar o aplicativo. Às vezes ele libera mais. E a gente vai aqui voltar. Você também consegue ver as mensagens que você recebe no celular. E na opção outros. Você tem um cronômetro. Tem a função de buscar o seu celular e desligar. E também tem um reset. Aí aqui nós temos o QR Code que nós vamos fazer a leitura pelo celular para poder instalar o aplicativo. Então vamos fazer isso agora porque eu ainda não instalei o aplicativo. Depois de ler o QR Code ele me mandou para esse aplicativo. Então vamos instalar. Vamos abrir o aplicativo. Aqui nós temos a opção conectar pulseira. Aqui ele mostra que registra sua saúde durante todo dia. Gerencia e acompanha sua saúde. Registra sua saúde. Conectar pulseira. Aqui ele nos pede o acesso à localização para poder localizar o dispositivo. Aqui ele já localizou. E agora ele pede permissões para o aplicativo. Permitir que o aplicativo acesse fotos e mídia do dispositivo. Permitir que ele grave e tire fotos porque deve ter o controle da câmera. Permitir que faça chamadas. Ele notifica quando você recebe ligações. Permitir o registro das chamadas. E permitir que acesse os contatos. Agora você tem que permitir acesso a notificações. Então aqui nós temos o aplicativo. O aplicativo parece ser bem completo. Inclusive ele já até atualizou a hora e a data aqui no relógio. Então vamos agora fazer um teste. Colocar no pulse. Agora eu vou colocar ele para medir os batimentos. A gente coloca aqui e segura. Aí ele está falando aqui que está medindo. Beleza? Os batimentos estão intercalados ali entre 77 e 79. Ao fim da medição ele vibra. Vamos fazer agora o teste da pressão. Da mesma forma a gente segura e ele começa a medir. Pressão deu no caso aqui 12 por 7. Normal né? Também emite uma vibração no fim. Essa pressão eu não confio muito né? No caso você também não deve confiar. Se você suspeita que está com pressão alta ou baixa procura um médico. Não vai confiar em relógio. E vamos medir aqui a oxigenação do sangue. 98%. Eu particularmente não sei nem para que serve isso e se isso aqui realmente tem algum sentido. Para quem entende deixa os comentários aí por favor. Então vamos agora ver esses dados no aplicativo. A gente puxa assim para baixo no aplicativo para ele fazer a atualização dos dados. A sincronização do relógio com o celular. Então aqui ele já atualizou aqui a frequência cardíaca. A medição que eu fiz. O aplicativo tem uma aparência bem bacana. Bem bonito. Simples e funcional. Ele marca aqui a data. A hora e a medição que foi feita. E aqui também a questão do oxigênio no sangue. Lembrando novamente se você tiver interesse em adquirir o relógio. Acesse o primeiro link na descrição. Então é isso galera. Se vocês gostaram não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!